Para falar sobre o dia mundial da pessoa com síndrome de Down, estamos aqui na PAI, estou aqui com o diretor da entidade, da escola. Luiz, você estava comentando aqui que esse dia é um dia de celebração, mas também é um dia de reflexão. E você está marcando aqui esse dia com o café da manhã, descontraído, com os alunos também, com os professores, que você contasse um pouco aí da importância dessa data. Exato. A gente fez um café para os alunos, diferente do que é fornecido no dia a dia, para refletir sobre a data, para conversar, porque a gente não comemora síndromes, mas a gente comemora as conquistas, a gente comemora o quanto de direito hoje a gente vê, beneficiando a pessoa com deficiência, a gente reflete sobre os processos de inclusão, que são de grande importância, bem como as capacidades da pessoa com deficiência. A síndrome de Down está dentro do quadro de deficiências, então a gente vem para refletir o quanto é importante a sociedade garantir a equidade nas oportunidades para a pessoa com deficiência. Então o dia vem mesmo para essa reflexão, para trazer essas discussões e dar maior visibilidade à pessoa com deficiência. Visibilidade e inclusão, né? Exato. A inclusão é um processo bastante importante dentro da sociedade, no espaço da escola, em todos os âmbitos aí da nossa comunidade, para que toda e qualquer pessoa possa ter acesso. E isso não tem que ser diferente para a pessoa com deficiência. Então a sociedade, a reflexão no sentido dela se organizar para de fato conseguir atender com qualidade toda e qualquer pessoa, com deficiência ou não. Luiz, aqui tem alunos com todos os perfis possíveis com algumas deficiências, né? E são todas, não é uma coisa uniforme. Assim, de uma forma resumida, de fácil entendimento, o que é a síndrome de Down? Então a síndrome de Down, ela, né, a gente faz, é uma alteração genética, que é ocasionada no cromossomo 21. Então, inclusive a data, né, o dia 21, ela faz reflexão a isso. E o que ela pode trazer, né? Tem alguns fenótipos clínicos que a gente vê, a orelha é um pouco rebaixada, a gente vê os olhos mais amendoados, né? E ela traz também como consequência, em muitos casos, né, a deficiência intelectual. Então, por isso que a gente vê, pessoa com síndrome de Down, estudando na PAI, não são todas. E isso vai variar de pessoa para pessoa, o comprometimento cognitivo que a síndrome vai trazer. Mas é de grande importância que, independente da questão do comprometimento, a intervenção, ela é necessária para toda e qualquer pessoa. Então, hoje a síndrome de Down, ela é facilmente identificada por meio de exames. Então, desde o período gestacional, as famílias já podem identificar e começar um processo aí, né, para fazer uma prevenção, pensando depois também na intervenção. Então, a gente fala, garantir o acesso à saúde, educação e assistência para a pessoa com síndrome de Down é de grande importância, é isso que vai garantir o sucesso dela ao longo da tua vida. Obrigado, você daria para a sociedade com relação a esse tema. Olha, refletir sobre o processo de inclusão, Esteves. Isso é o que vai garantir que eles tenham acesso, que eles aprendam, que eles conquistem os seus espaços. Precisamos de aberturas no espaço da escola, no espaço do mundo do trabalho, porque, como a gente conversa, a gente dialoga, nós temos que pensar no futuro dessa pessoa. Todo mundo passa pela escola e, muitas vezes, a pessoa com síndrome de Down fica, né. Então, a gente precisa de oportunidades, né, porque capacidades eles têm. Então, nós precisamos de treinamentos adequados e oportunidade para que depois sejam incluídos. Obrigado. E aí